A Prefeitura conquista três novas vans destinadas para o suporte no transporte de pacientes de Casa Branca, que recebem atendimento médico em cidades de longa distância. Os veículos novos foram conquistados através de emendas parlamentares e contaram com os esforços do prefeito Marco César, do vice-prefeito Duzão e dos vereadores Carlão Casale e José Cláudio Martins dos Reis, o Jacaré. Duas vans têm acessibilidade para deficientes. Os veículos zero quilômetro foram entregues em um ato hoje, na presença do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores Carlão Casale, Marquinho do Transporte e Rubinho da Lagoa. A nova frota proporciona uma grande melhora na qualidade de atendimento à saúde de toda a população casabranquense.